Voltamos ao vivo com Conexão Vestibular, agora são 1h12min e assim como nas outras edições, além de trazermos todas as informações deste dia de provas, nós aproveitamos este espaço para discutirmos os assuntos de interesse público, afinal estamos numa universidade que tem esta função social. E em um ano marcante na política brasileira, não podíamos deixar de falar da reforma da Previdência, que está mais próxima de ser uma realidade. Um projeto de lei feito pelo Poder Executivo deve ser enviado ao Congresso até o final do ano para votação. A nossa equipe ouviu uma especialista para esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Confira. Nos últimos anos, a situação econômica e política do país tem sido alvo de grandes manifestações. Após o impeachment de Dilma Rousseff, o governo brasileiro vem adotando medidas e cortes de gastos para tentar reestabilizar a economia. O Estado é como a sua casa, é como a sua empresa. Você não pode gastar mais do quilo que você arrecada. Se eu ganho R$ 2 mil por mês, começar a gastar R$ 3 mil, preciso fazer alguma coisa para conter esses gastos sobre um desastre interno na minha casa. Uma das medidas que se arrasta por anos e considerada antipopular é a reforma da Previdência, que está entre as discussões do atual governo. As possíveis alterações no sistema impõem mudanças nas normas da aposentadoria. Hoje nós temos uma realidade muito diferente de 50 anos atrás, quando foi criada a Previdência do Regime Geral, a Previdência hoje, que é administrada pelo INSS. Então é claro que com a mudança de perfil populacional é necessário reformar. É necessário reformar todas as vezes que um plano de Previdência apresente algum desequilíbrio. Fala-se em estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, que hoje não existe no Regime Geral de Previdência. Fala-se em igualar a idade do homem e da mulher, ou o tempo de contribuição do homem e da mulher, que hoje é diferente, tem uma diferença de 5 anos entre eles, para se aposentar. E fala-se também em aumentar o tempo de contribuição, justamente em decorrência do aumento da expectativa de vida. O presidente Michel Temer afirmou que a reforma é primordial e não pode mais ser adiada. Segundo ele, os números da Previdência não fecham e o déficit deve aumentar. Já para a professora Marcília Metzger, esse não deve ser o principal motivo para a reforma. A motivação é econômica, e isso está absolutamente equivocado. A motivação não poderia ser econômica, porque um sistema previdenciário, ele exige uma poupança. Aplicações diversas que vão assegurar que no futuro aquele recurso, aquele fundo, possa pagar os benefícios que prometeu. Mas a Previdência Pública no Brasil adota o chamado regime de repartição simples, que é um regime que, de acordo com um regime de caixa, entrou o dinheiro, paga benefício. Enquanto está entrando de dinheiro pelas contribuições de quem está trabalhando, o tanto que tem que pagar de benefício está ótimo, está em equilíbrio. Se o tanto de recursos que se arrecada é maior do que o que paga de benefícios, tem um superávit de arrecadação, o que a União faz com esse superávit? Ela não guarda, não. Ela utiliza esse dinheiro em prol da sociedade. Bens, serviços, utilidades, várias. Coloca no caixa da União e gasta o dinheiro. E quando falta, tem uma lei que obriga a União a colocar. O Executivo afirma que a reforma vai tornar o processo igual para homens e mulheres, estabelecendo a mesma idade mínima de aposentadoria para ambos os sexos. Além disso, o processo de mudanças deve contar com fortes regras de transição. Para a professora Marcília, o direito adquirido pelo trabalhador deve ser respeitado. Ela afirma que o tempo de trabalho após a medida deve ser proporcional à contribuição já feita. Se a regra é proporcional para todas as pessoas, fica igual para todos. Tem um que vai ter que trabalhar um mês a mais, o outro vai ter que trabalhar um ano a mais, o outro cinco anos a mais, mas respeitando a característica de cada um, o que cada um já tem de história contributiva para essa Previdência. Comigo no estúdio, Luiz Felipe, que fez esta reportagem que acabamos de assistir. Luiz, assunto complexo, né? Toda vez que eu tento entender alguma coisa sobre a reforma da Previdência, eu sempre fico perdido ali nos dados, nas informações. E para você, foi um desafio assim, tentar simplificar toda esta complexidade? Boa tarde de carros, boa tarde pessoal de casa. Realmente é um assunto muito complexo, que envolve o futuro de muita gente e também muitos direitos de vários trabalhadores, milhões de trabalhadores que estão aguardando o momento da aposentadoria. E nós também, mais jovens, que esperamos, planejamos nos aposentar. Já estamos na expectativa de viagens, etc. E esse BT, realmente a gente viu que ele buscou, eu busquei mostrar isso para todos que assistiram, que realmente o tempo é um fator muito importante. A professora Marcília explicou que o direito do trabalhador, o tempo que ele trabalhou e a expectativa que ele tem deve ser respeitada. E é um assunto que não dá para fugir. A gente sabe que é uma medida antipopular, mas não dá para adiar essa discussão. Dados a ponto que em 1997, por exemplo, os gastos com a Previdência respondiam por 0,3% do PIB. Em 2016, já são 2,3%, que equivale a um rombo de 150 bilhões de reais nos cofres públicos. E no ano que vem, já deve subir para 2,7%. Então, você imagina, daqui a 10, 20 anos, como que não vai estar? E nós estamos nesse período de transição, da inversão da pirâmide, né? Uma população idosa cada vez maior, graças a Deus, porque a expectativa de vida do brasileiro tem melhorado, ainda bem, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma população de jovens menor trabalhando para sustentar essa máquina pública. Então, acho que não dá para adiar. E por falar nisso, por falar em questões políticas, eu acho que essas discussões, essas medidas, nunca se tiveram tão potencializadas como agora com as redes sociais, né, Rafael? Tem alguém aí que já participou, já deu algum feedback a respeito do nosso último questionamento? Então, Ed, aproveitando o assunto sobre Previdência Social, a gente resolveu lançar nas nossas redes sociais a pergunta. Você, jovem, o que você acha dessa discussão sobre Previdência Social? Para você responder é muito simples, é só acessar nosso Facebook, facebook.com.br.tvminas e twitter.com.br.tvminas. No Facebook vai estar daqui a pouquinho, no Twitter já está lá a pergunta, pode responder. E aproveitando, Ed Carlos, vamos falar já sobre as respostas, sobre o nosso primeiro questionamento. Qual você acha que vai ser o tema da redação? Tivemos mais duas respostas aqui. O Eduardo Alves falou que o tema pode ser corrupção, visto o momento político que o Brasil vive. E a Isabela Andrade falou que ela acha que o tema da redação pode ser igualdade de gênero. Vamos ver qual que vai ser então, né, Ed? Vamos ver, está aí na expectativa, né? Está aberta a discussão. Obrigado, Rafa, obrigado também, Luiz. E a PUC Barreiro, onde ouvimos a especialista em direito previdenciário, oferece além do curso de direito, aliás, o curso de direito lá do Barreiro, a gente recebeu nota 5, nota máxima do Guia do Estudante, no ano passado. Ele oferece também outros 7 graduações, com destaque para nutrição e administração. A unidade está completando 15 anos, gente, uma debutante com muitos motivos para comemorar. Veja só. Hoje é um dia muito especial. A PUC Barreiro completa 15 anos. E eu estou ao lado do Dom Valmor. Dom Valmor, qual que é a representatividade aí para a universidade dos 15 anos da PUC Barreiro? A PUC Barreiro, com 15 anos, significa um caminho bem consolidado aqui no Barreiro, esse lugar-cidade tão importante, a serviço de toda a comunidade. 15 anos de consolidação, porque os milhares de pessoas formadas aqui é uma grande contribuição para a sociedade. E, de modo muito especial, nós marcamos esses 15 anos com a bênção e a inauguração deste Centro de Espiritualidade Jesus Redentor. A comemoração dos 15 anos contou com solenidade especial e celebração da missa de inauguração do Centro de Espiritualidade Jesus Redentor. Este foi o marco mais importante do evento. Este Centro de Espiritualidade, que se chama Jesus Redentor, e um parênteses interessante, cada unidade tem um centro de espiritualidade e todas vão começar com o nome de Jesus, mas cada um com uma característica diferente de Jesus. Jesus Mestre, Jesus Libertador, Jesus Redentor, Jesus Peregrino, né? Aqui o Redentor. Significa, assim, exatamente uma composição do que é uma universidade católica. Ou seja, uma instituição de ensino superior que lida com o conhecimento. O conhecimento é uma coisa fascinante, mas que faz isso à luz de algo que é um mistério, que é a presença de Deus em nossa vida. Portanto, o Centro de Espiritualidade ajuda a iluminar a ciência para que a ciência, também iluminada pela fé, possa a ela dar uma contribuição adequada para um mundo melhor. O professor Salustiano Gomes, coordenador de ação pastoral, comentou sobre a importância da inauguração do centro para toda a comunidade acadêmica. A importância, primeiramente, é simbólica. A identidade da universidade que busca, além da ciência, aquele algo mais que a realidade tem e que, a partir do cristianismo, encontramos exatamente em Deus. e, como eu sempre falo, Deus é a primeira verdade. Simbolicamente, portanto, o centro ajuda a identificar o nosso ser como universidade católica. É claro que o espaço físico faz muito. Podemos dizer que agora temos uma referência, uma referência que nos convida a nos unir. A inauguração de uma unidade da PUC Minas no Barreiro levou contribuições importantes para a comunidade local, além de gerar grande expectativa sobre o futuro dessa boa novidade na região. À medida que os cursos foram sendo ofertados, eles passaram também a oferecer serviços diversos à comunidade. E não só pelas atividades obrigatórias do curso, mas também com projetos de extensão, projetos de pesquisa. Então, nós vemos, assim, por exemplo, o curso de enfermagem oferecendo serviços de apoio à comunidade, o curso de direito. A nossa expectativa é sempre crescer, crescer em qualidade, crescer em ofertas de serviços. Nós sabemos que nós temos potencial para fazer muito mais e esse é o nosso desejo. Bom, pessoal, agora são uma hora e vinte e quatro minutos. Os portões acabaram de ser fechados. E quem traz as informações de momento para a gente é a Giovana Moselli. É com você, Giovana. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou aqui com novidades. O portão acabou de ser fechado às 13 horas e 22 minutos. Eu desejo boa sorte a todos os estudantes que entraram já estão em sala fazendo a prova que tudo ocorra na maior normalidade. Bom, além disso, eu estou aqui para trazer algumas novidades a respeito do vestibular 2017 da PUC Minas. A primeira delas é sobre a realização da prova do vestibular. Antes ela acontecia duas vezes por ano, mas agora passam a ser realizadas apenas no segundo semestre. Outra mudança é a dos novos turnos ofertados pela universidade. As unidades Barreiro e Praça da Liberdade, os campos Poços de Caldas, Coração Eucarístico e Contagem estão com novos turnos sendo ofertados para diversos cursos. Você pode conferir no site PUCminas.br. Giovana Moselli para o Conexão Vestibular. Ok, Giovana. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos com a cobertura do vestibular da PUC Minas 2017. Continue ligado na programação da PUC TV e TV Horizonte. Na volta vamos falar dos 30 anos do curso de Ciências da Computação. Até já! Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a minha experiência na faculdade. Bom, eu comecei o meu curso de Administração de Empresas na PUC Minas do Barreiro em 2012 e hoje, em 2016, eu já sou formada. Eu formei em dezembro de 2015 e olhando para trás, hoje eu vejo a minha caminhada assim, como um grande aprendizado para mim. Hoje eu vejo o quanto eu mudei, o quanto eu aprendi. Aprendi com os trabalhos em equipe, aprendi com os trabalhos de extensão e uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Vale muito a pena. Vale muito a pena investir na gente. Vale muito a pena a gente definir o nosso futuro. Música 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 Amém.